Bom dia, bom dia! Fala galera, bom dia! Eu sou o Leandro, técnico com controle de pragas aqui da Control-R, entendeu? Não tô aparecendo no vídeo aí, pessoal, porque eu tô na parte superior aí de uma caixa d'água. Só mesmo pra estar mostrando pra vocês aí, ó, vou fazer uma limpeza e desinfecção de oito reservatórios d'água, tá sendo quatro de trinta mil, quatro de vinte e cinco mil. Vou mostrar pra vocês aí o tamanhozinho delas, ó. Aqui tem uma, duas, três, quatro. E do meu lado tem mais quatro, certo? Então, pessoal, trazendo aí pra vocês aí, ó, vou mostrar agora a parte interior dessas caixas d'água, como que é feito o processo de entrar dentro da caixa d'água, tá? A gente utiliza uma escada, tá, pessoal? Uma escada, esse formato aí, ó. Então, a gente vai fazer a limpeza dessa caixa d'água, a gente vai tirar toda aquela sujeira lá, ó, a sujeira lá, despegar as parede e no finalzinho aí eu vou estar trazendo aí mais detalhes aí de como ficou a limpeza, tá bom, pessoal? Lembrando que pra realizar a limpeza dessas caixas d'água, pessoal, aí como que funciona? Todas as oito, né? Na verdade, elas se comunicam. Existem uns registros na parte inferior, bem ali, ó. Um ali, outro lá, outro lá. Então, essa caixa daqui comunica com a de lá, de lá. Todas se comunicam, tá? Então, pra fazer a limpeza dessa caixa d'água aqui eu preciso dela vazia. Então, eu preciso de uma caixa vazia de um lado e uma caixa vazia do outro. Limpei, a caixa d'água tá vazia, coloco pra encher, esvazio uma e assim sucessivamente, tá? Pra quê? Pra não faltar água, se for prédio, se for casa, se for condomínio, pra não faltar água. Então, a gente vai fazendo, nós chamamos de manobra. Fecha um registro, abre outro e assim não deixa faltar água, né, pessoal? E finalizando todas, abre todos os equilíbrios, né? Pra elas se comunicarem aí, fechar com chave de ouro. Assim como é feita a limpeza numa caixa d'água de residência de 500 litros, é feita a limpeza também na caixa d'água de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil, tá bom? Só tomar os devidos cuidados, usar equipamento de segurança, usar cinto e trabalhar sem pressa, tá bom, pessoal? E aí a gente tem um serviço aí de qualidade, com segurança. Até mais aí, segue pra mais vídeo. Fala, pessoal, dando sequência aí, mais um vídeo da limpeza de caixa d'água, falando um pouquinho aí sobre a manobra. Essa caixa d'água aqui, eu já, foi a primeira que eu limpei no início do vídeo, certo? Então, das próximas de lá, eu já passei a água daquela pra essa. Agora eu tô fechando esse equilíbrio aqui, ó, abrindo este, tá? Que eu acabei de realizar a limpeza dessa também. E agora, abri aquela com essa aqui. Então, a água dessa aqui, eu estou passando pra aquela de lá. Por baixo, tá, pessoal? Por baixo. Aqui é o comunicador, tá? Então, a gente chama de equilíbrio, ela se comunica, tá vendo? Liga lá, vem, liga aqui, passa pra cá, liga aqui, vem, ó. E aqui estão as bombas que mandam pra cima. Então, pessoal, essa aqui agora, ela tá cheia, eu não quero esvaziar ela agora. Então, eu vou deixar ela fechada. A que eu já lavei, tá ali, agora eu quero esvaziar essa aqui. Abro esse registro com aquele de lá que tá vazia, tá? Então, essa tá cheia, ela tá vazia. Passando essa água por baixo pra aquela caixa d'água lá, beleza? Assim, eu consigo esvaziar essa aqui o mais rápido possível. E por cima, eu coloco as minhas bombas que faz o esvaziamento dela por cima também. Então, esvazia por baixo e por cima, beleza, pessoal? Logo, logo eu tô dentro dela, vou fazer uma geral também. Dentro da caixa d'água, tá? Vou pra vocês verem esse gelo da água, tá? Vou estregar as paredes aqui agora. Galera, a importância aí de tá fazendo isso na caixa d'água. Você pode esfregar a caixa d'água, tirar toda a cancejeira do fundo, aliás, toda a água aí até. Então, é a importância aí de tá fazendo uma limpeza de caixa d'água de 6 a 6 meses, tá? Conferir na sua caixa d'água. É fundamental aí pra você tá tendo uma qualidade aí na sua água, na casa, na sua loja, tá bom? É isso aí, pessoal. Que a oportunidade eu trago mais livre, precisar aí de um orçamento, precisar de uma limpeza, é só estar ligando aí no número que vai tá aparecendo aí no vídeo aí, tá bom? Já estou dentro de outra caixa já, tá? Já esfreguei as paredes, né? Esfreguei as paredes, já tirei todo o sujeito dela. E agora, vou secar o fundo, tirar essa água preta aí, ó. Vou secar ela aqui agora, tirar todos esses resíduos aí do fundo, logo tá mostrando ela sequinha, tá bom? E nós vamos dar sequência aí no próximo vídeo. Comprometido aí, pessoal, a caixa já tá limpa, tá? Eu achei que o vermelho era sujeira, mas na verdade é tinta, tá, pessoal? O fundo preto com tinta vermelha. Conforme o tempo foi passando, foi descascando, ok? É tinta própria para a caixa d'água, tá bom? Então a caixa d'água sequinha, ó. Tirei todos os resíduos, agora eu vou colocar pra encher e fazer a desinfecção, beleza?